E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution Rapaziada, o vídeo de hoje vai ser sensacional Nós vamos em busca do novo recorde aqui da nossa criatura E nós vamos tentar subir o nível dele o máximo que puder, galera, o máximo que puder Eu quero chegar no nível máximo, o mais rápido possível, beleza? Então vai botando aquele like e arrebenta no like Se você não assistiu o vídeo de ontem, corre aí embaixo no canal, assiste todo dia 3 vídeos Hungry Dragon, Hungry Shark World e Hungry Shark Evolution Conto com o apoio de vocês, 3 horas da tarde, 7 horas da noite, que é às 19 horas e às 22h30, beleza? 22h30, 10h30 da noite, conto com o apoio de todo mundo Segue esse padrão, galera, que se o YouTube não levar, tá aí E outra coisa, meu Instagram tá aí embaixo, vai lá galera, vai geral, vai geral no Instagram do Tubar lá, valeu? Vamos pro jogo aqui que eu já falei demais, galera, já falei demais do jogo aqui, beleza? Opa, 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 já chegamos com a criatura do mal aqui, galera Que isso, Malandro, que isso? Deixa aí nos comentários, quem sabe Quem é que sabe o que é esse monstro aqui, cara? O que é ele e esse monstro aqui? O Godzilla é o que, galera? É um tubarão? É um dinossauro? Aí eu te pergunto É um dragão? É um gorila? É o que? Quero saber se vocês sabem o que é, galera Sem pesquisar Dá o chute de vocês aí Sem pesquisar, galera Sem pesquisar Porque não vale Se pesquisar, não vale Tem que ser agora Comenta aí embaixo O que vocês acham aí que ele é? Duvido acertar, Malandro Eu duvido vocês acertarem Caraca, Malandro Vambora Vambora que eu quero bater o recorde aqui, galera Nem vi qual era o recorde, mano Nem vi qual era o... Ah, não 215 mil 215 milhões, galera O recorde Beleza Show de bola Vambora aqui, ó Uh, cupado Desce aí, tuba Desce aí Pega geral aí, ó Pega geral aí Vambora Aqui não tem Não tem a parada aqui pra gente invadir Não apareceu pra gente? É isso mesmo? Hi, hi, hi Vambora, tuba Vambora Pega todo mundo aí, ó Vambora Então sapeca todo mundo aí Que a gente faz maldade A gente faz maldade aqui Com o poder do mal dele aí, ó Boa, tuba Já destruímos geral, ó Ó, ó 6 milhões de pontos, galera 6 milhões de pontos aí Valeu muito Quebra tudo aí, galera Quebra tudo Que o couro vai comer, mano O couro vai comer Beleza Show de bola Vambora Cara, só tá faltando aquele Do Lago Nesse aí Pra gente, porra Mitar, galera Pra gente mitar aí Só tá faltando do Lago Nesse aí Pra gente Pô, ia ser da hora, né Se a gente conseguir sair do Lago Nesse, ó Boa, 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 boa Queima geral Queima geral Uh, parceiro Aqui a bolação total, malandro Ó Ha, 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 ha Moleque Boa, garoto Boa Pega aí, malandro Destrói tudo Destrói tudo Tem direito aqui, ó Boa Será que a gente bate nosso recorde, rapaziada Deixa aí nos comentários aí Pra ver se a gente vai bater nosso recorde aí Eu acho que vai ser um pouco difícil Uh, ha Vambora Grita aí agora, seus putos Caraca, peguei ele aqui, galera Peguei ele aqui com força Peguei outro barco aqui Beleza Show de bola Eu vim aqui, galera Eu vim aqui embaixo Eu acho que eu não vim aqui, ó Ha, 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 ha Moleque Eu não tinha vindo aqui destruir, não, galera Eu não tinha vindo aqui destruir esses putos, não, ó Falei pra vocês aí, ó Boa, boa, garoto Boa Pega geral aí, ó Pensei que eu tinha morrido, cara Ha, ha, ha Juro por dois que eu pensei que eu tinha morrido Beleza Quebrei Quebrei ele Vambora, tuba Vambora Agora tem que meter o pé daqui Que nós já Isso aí Beleza Boa, garoto Boa Vambora Queima todo mundo aí Queima, tuba Caraca, Lago Ness Queimamos o Lago Ness aí bonito, rapaziada Queimamos o Lago Ness aí Tá maneiro Deixa eu ver aqui no mapa Aqui uma parada aqui, galera Deixa eu ver aqui no mapa Essa parada aqui não tem Aqui não tem, beleza Aqui não tem hoje Tem esse aqui em cima aqui Aí tem aquele baú lá E tem o caranguejão Que eu já matei Quem não viu o vídeo do caranguejo, rapaziada Tem que ver, malandro Tem que ver Vocês pedindo pra matar o caranguejo gigante E o tuba devorou ele todinho, hein E o tuba devorou ele todinho Aí, ó Explodi ele ali bonito ali Que a gente aqui é do mal Não dá mole pra esses putos Vamo lá, conta correnteza mesmo Conta correnteza mesmo Que a gente aqui é brabo, malandro Ó Ó, já tô Os atalhos já tá gravando na mente, galera Os atalhos já tá gravando na mente aí Beleza, show de bola Vambora Pega aí tudo aí, ó Pega o Lago Ness Ah, pega o tubarão branco aqui, ó Boa É o megalodonte, né Não é o branco, não Uh, cupade Ó, ó Até buga, malandro Até buga, rapaziada Até buga Hi, hi, hi Aí sim, malandro Aí sim Detonamos geral aqui, malandro Detonamos geral aqui Pega eles aí, ó Boa Caraca Caraca, moleque Tá louco? Tá louco fazer maldade com o tuba assim? Pega ali, ó Boa Beleza, boa Quebramos tudo aqui, ó Vambora Ih, cupade Quebra aí, tuba Quebra aí Que o couro vai comer agora O couro vai comer É, seu puto É Já vou Já vou direto aqui assim, ó Ó Pega o tubarão robô Ah Ah, bate Ah, moleque Vocês viram isso? Eu destruí tudo, galera Eu destruí tudo Eu destruí os dois, malandro Aí não, malandro Hi, hi, hi 43 milhões 43 milhões Passa pra cá, ó Já vai andando por cima deles Já vai andando por cima deles aí, ó Pega ele Não deixa ele escapar, não, tuba Deixa ele escapar, não Fica a nossa fantasia, rapaz Tá maluco? Tá maluco se vestir de tubarão? Ah, moleque Boa, malandro O bagulho aqui é louco, moleque Caraca, malandro Daí Ele é muito bolado, cara Ele é muito bolado mesmo Isso Beleza, show Vamos lá, lá Queima todo mundo Caraca Moleque Olha a loucura, parceiro Boa, boa Vambora Queima geral Queima geral Ah, moleque Caraca, moleque Já tomou na febre de ouro aqui de novo, ó Beleza Show de bola Nós estamos com pouca parada aqui, ó Pegamos a rabo Pegamos a baleião, galera Pegamos o baleião Beleza Vambora aí, ó Pega a gaiola Show de bola Caraca, rapaziada É, o recorde vai ser difícil bater Não sei Vai ser difícil Mas nós estamos aí, galera Nós estamos aí pra brincar Se divertir Missão Uma missão nós concluímos aqui, ó Boa Beleza Show Show de bola Novo nível alcançado, galera Vambora aí Caraca Tem um puto aqui embaixo Tem um puto aqui embaixo Cadê ele? Cadê ele? Tentou sapecar a gente, galera Tentou sapecar a gente aqui, ó Beleza Show de bola Vambora aqui, ó Beleza Chegamos no fim, galera Chegamos no fim Chegamos no fim do oceano aqui, ó Beleza Aqui eu vi umas paradinhas aqui Caraca, viu? Tentou pegar a gente, mané Boa, garoto Boa Já sapeca todo mundo aqui, ó Sapeca todo mundo aqui, ó Com o poder do mal Ó, moleque Ativei o poder Nada a ver Hi, hi, hi Ativei o poder Nada a ver Beleza Show de bola Vambora aí, ó Boa, garoto Boa Vamos lá Vamos pegando aqui, ó Vamos voltando aqui A comida tá acabando, rapaziada A comida tá acabando Será que a gente consegue chegar no nível seis aqui? Eu vi um puta aqui, hein, galera Pega o senhor Bocarra, galera Pega o senhor Bocarra aqui, ó Beleza Show Desce aí, tuba Desce aí nas profundezas aí Beleza Não tem nada de bom aqui Beleza Vamos pra lá, tuba Vamos pra lá Já detonamos geral, malandro Detonamos geral aí Beleza Show Vambora Sobe, tuba Sobe Quebra tudo aí Quebra tudo aí, moleque Boa, garota Aí sim Aí sim Boa Isso aí Não foge Na gaiola aqui, rapaziada Na gaiola Quer morrer, malandro Quer morrer Vambora Vambora que a gente vai pegar a febre de ouro agora, galera A gente vai pegar a febre de ouro aqui Beleza Detonando tudo aqui, ó Já passamos pra cá, galera Já passamos pra cá Pro local Boladão aqui, ó Belim Vambora, rapaziada Vambora Pega eles aí, ó O que a gente não pode é morrer, galera O que a gente não pode é morrer Beleza Opa, já destruí Boa Não vem Não vem pra cima do tuba Que o couro come, parceiro O couro come Beleza Show Cai aí, ó Beleza Pega Detonamos ele, mano Detonamos ele, galera Detonamos ele Beleza Quebra tudo aí, ó Quebra tudo, tuba Quebra tudo Caraca, malandro Sei não, hein, galera Sei não, hein Será que a gente bate o nosso recorde? Ó, moleque Vambora, tuba Vambora Sobe aí, ó Sobe aí, ó Não dá pra bater não, mano Não tá subindo a parada da pontuação O que tá acontecendo? Vambora aí, ó Febre de ouro aqui Beleza Show de bola Caraca, malandro Pensei que não ia destruir Pera aí Pega essa pá aí, rapaziada A pá da ouro pra gente Beleza Show de bola Vambora, galera Vambora Vou usar o poder quando tiver negócio do ouro, cara Vou usar o poder quando tiver negócio do ouro aqui Mas ele não morre, galera Ele não morre Ele é o cão chupando manga mesmo, malandro Beleza, beleza Ó, agora, galera Agora Taca fogo em todo mundo Isso aí, ó Ó, ó Boa, parceiro Boa, garoto Ih, moleque Aí sim Aí sim 75 milhões A gente não vai bater o recorde Mas a gente vai chegar perto, galera Beleza Show Outra febre, rapaziada Outra febre, cara Aí sim Esse setor aqui é o melhor setor do jogo, cara É o melhor setor do jogo aqui Beleza Show de bola Você tem que ficar sempre aqui nesse lado aqui, ó Tenta sempre vir pra cá, galera Tenta sempre vir pra cá Já destruiu o avião Já destruiu o aviãozinho boladão Aviãozinho que fica perturbando a gente Beleza, show Vambora, vambora, rapaziada Vambora pra lá Vambora Ativa o poder Eu gosto de torrar eles, galera Eu gosto de torrar eles Aí sim, moleque Aí sim Torra Ah, não ferra Não ferra, galera Uh Febre de ouro aqui pra gente Beleza, beleza Gaiola das popozuda ali, ó Ah, moleque Caraca, malandro Caraca Já foi melhor 99, cara Ó, ó, ó Vamos queimar aqui, galera Eu quero queimar aqui, galera Eu quero queimar aqui Eu quero queimar aqui Alalalalalalalalalala Show de bola Vamos pegar o ursinho de pelúcia Isso Pegar o Ted, né, galera Pegar o Ted Agora a nossa vida já era É Abusei, galera Abusei Pega aí, ó Beleza Vai sobreviver Vai sobreviver Vai sobreviver Vai sobreviver Vai sobreviver Olha isso Ah, galera Ainda tentei, rapaziada Ainda tentei Não conseguimos chegar no nível máximo Mas nós conseguimos chegar no nível 5, galera Show de bola Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, rapaziada Vamos buscar o nível máximo dele no próximo vídeo Valeu Tamo junto, rapaziada Um abração Fui